Olha gente, hoje é domingo, a macarronada já tá pronta, isso é só pra mim, né? Hoje eu tô sozinho em casa, e aqui ó, já derreteu aqui ó, tá derretido aqui, já vou desligar, que já ficou no ponto, fiz um bife a parmejana, entendeu? Já tá desligado, vou desligar agora, ó, atenção, tem que desligar, entendeu? E tem essa louça toda pra lavar ainda, tá vendo? Um amigo solitário, tem que fazer de tudo em casa. Mas um abraço pra vocês aí, um bom domingo, que Deus abençoe a todos. Valeu? Fui. Um minuto, tá bom pra conta. Um abração, felicidade pra todos vocês. Deus ama vocês. Um abração.